O Tribunal condenou a 12 anos e meio de prisão efetiva o suspeito da morte de um jovem à porta de uma discoteca em Lisboa, em setembro de 2021. A família considera as penas injustas e vai recorrer da decisão. Quatro arguidos, todos condenados a cumprir pena de prisão pelas agressões que provocaram a morte de Francisco Gonçalves. O Tribunal de Lisboa aplicou a pena mais elevada a Diogo Tavares, 12 anos e meio de prisão efetiva. Os restantes três arguidos foram condenados a seis meses, dois anos e três anos. Os arguidos terão ainda de pagar uma imunização de 40 mil euros à mãe de Francisco Gonçalves, o jovem que na altura do crime tinha 17 anos, foi espancado à porta da discoteca Barrio Latino, em Lisboa, na véspera de Natal de 2021. O julgamento, que começou em abril deste ano, foi marcado por alguns momentos de tensão. A família de Francisco considera as penas injustas e garante que vai recorrer da decisão do Tribunal de Lisboa.